Agora, vamos falar da expansão. Ora, 2018, vamos falar o que é que vamos fazer em 2018. Quem nos segue nas redes sociais, especificamente neste caso no Facebook e no Instagram, viu hoje de manhã uma fotografia em que nós estamos a desmontar o nosso barraco, que era onde nós fazíamos toda a pré-produção para a serigrafia. Isto está a acontecer porquê? Porque nós vamos entrar agora em obras esta semana e vamos continuar a crescer, vamos crescer para cima. Ora, eu neste momento estou no primeiro andar, num escritório que há um ano não existia e que felizmente permitiu-nos crescer um bocadinho e vamos continuar isto, vamos continuar a fazer um primeiro andar agora também na parte de trás do nosso armazém que nos vai garantir mais 50 metros quadrados. E o que é que vamos fazer com isto? Nós vamos pegar nas nossas máquinas de bordar e vamos colocá-las lá atrás, onde elas vão ter cerca de 10 metros para poder trabalhar ao contrário de atualmente. Como temos a impressão direta em fundos escuros e temos também os bordados em crescimento, está tudo no mesmo sítio, temos também alguns membros da produção que estão lá a trabalhar, é muito barulho, é muita coisa a mexer e torna-se um bocadinho apertado atualmente com o espaço que eles têm, que são cerca de 15 metros por 5, façam as contas, 75 metros quadrados, penso eu. Agora ganhamos mais 50 só para os bordados, só para eles poderem realmente crescer, porque realmente, e quem trabalha conosco vê, os prazos para os bordados são sempre bastante largos, isto porque nós já esgotámos a capacidade de produção que temos, porque não temos espaço para máquinas maiores. Esta mudança vai-nos permitir, primeiro, que os trabalhadores dos bordados tenham mais espaço, possam se mexer melhor, possam trabalhar melhor e também permite que nós adquiramos máquinas maiores que possam trabalhar mais rapidamente para realmente vos entregar o material com mais rapidez. Permite também que algum pessoal do flex que está lá fora, lá fora, no armazém, a trabalhar em flex, também possa ir para onde estavam antigamente desbordados e possam estar mais confortáveis, já não é tão frio no inverno e tão quente no verão, permite-lhes ter ali algum conforto térmico, o que também vai ajudar a melhorar o ambiente aqui na empresa, as pessoas vão estar mais felizes porque vão estar mais confortáveis e isso é algo que eu tento pessoalmente sempre, dar essa primazia, dar primazia ao conforto do pessoal e ao mesmo tempo permitir que a empresa cresça de forma saudável.